Fala com ela, pô, tô com o cara da Globo aqui do meu lado Filho ator profissional da Globo Seu negra ficha Seu filha, né? Minha sobrinha Pô, tô com o segundo negra ficha aqui da Globo Eu vou marcar com ele pra gente fazer uma filmagem Tá você na tela da Globo Beleza E aí, já deu Já deu Vamos agora no Largo do Picão Caramba O negra ficha aqui do meu lado da Globo Mário Jorge Mário Jorge? José é meu nome José é nome artístico Que filha dele O pessoal da Globo tem dois nomes Chico Certo Roberto Tavares John John O que é um artístico sempre é dois nomes Ah, o Seixo Filha Boni É não? Tavares Filha E aí E aí Obrigado.